Música Em entrevista ao programa Hora do Leite na Rádio Realidade, o ex-secretário de Planejamento, Júlio César, falou de sua experiência à frente da secretaria e explicou como será a sua atuação na Câmara Municipal. Quando eu fui convidado para ser secretário de Planejamento, sabia do tamanho do desafio, da importância do cargo e mergulhei. Eu costumo dizer que eu deixei até minha família de segundo plano, porque eu quis me dedicar totalmente à função e colaborar com a cidade. E tem inúmeras conquistas que passaram pela minha secretaria, do qual eu passo, chegam novos vereadores, secretários, mas o que fica para a história da cidade é essas conquistas. Eu estou muito feliz. É óbvio que todas as conquistas é um grupo, são várias forças atuando. Por exemplo, eu disse que a Câmara Municipal é importante, a FATEC. Muitas pessoas trabalharam. A Câmara Municipal é importante, o prefeito foi importante, os secretários envolvidos, a imprensa é importante, que leva a informação. Então, a cidade é importante e toda essa soma de forças resultam em trazer algo para a cidade. Mas você estar à frente da secretaria foi muito importante. E me dediquei. E as atribuições do secretário eram uma, agora as atribuições do vereador Júlio César são outras. Mas o foco é o mesmo, buscar o melhor para a cidade, em todos os sentidos, isso não muda. O objetivo, o foco é buscar o melhor para a cidade que a gente... Bom, enfim, eu nasci em São Carlos e é chovendo molhado, repeti isso. Mas o vereador, ele tem outras atribuições. Mas eu vou te dar um exemplo prático disso. Qual que é o meu posicionamento? A semana logo que eu cheguei, a semana retrasada, se levantou a hipótese de se criar uma CPI em relação à matéria escolar. Um vereador da oposição ao governo. Eu fui um dos primeiros a assinar. Não tem problema nenhum. Porque se tem coisa errada, eu também quero saber. Qual que é o problema? Agora, a CPI não está imputando culpa. Vai investigar? Eu não vejo problema nenhum. Como eu também não vejo problema em elogiar grandes acontecimentos que o prefeito está buscando. Não tem problema nenhum. Mas eu sou um fiscal agora, novamente, como vereador. Então, o posicionamento do Júlio César é o mesmo que eu tinha no passado. Leite, eu falei na sessão passada. Fui vereador quatro anos da oposição. Sempre busquei, se acompanhou o meu trabalho, uma oposição consistente, coerente, equilibrada. Tanto é que eu fazia as críticas e falava, olha, eu optaria por esse caminho. A solução não poderia ser a melhor, mas eu dava uma solução. O primeiro convênio que o governo passado fez com o governo do estado foi através do meu mandato de vereador. Eu falo isso para mostrar qual era a minha função como vereador. E o senhor não vai ser diferente agora. A verdade prevalece. Então, se tem problemas, nós temos que identificar o problema e punir os culpados. Você sabe que eu sou autor do Ficha Limpa. A gente quer transparência na administração. E quando eu estava vereador, eu sempre disse na tribuna, se eu não for um bom vereador, você tem opção, outras opções. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou me dedicar e vou fazer isso, continuar fazendo. Como secretário, você vê, houve, e sempre vou salientar, houve outras forças políticas que contribuíram e têm. Mas eu tenho o prazer de ter recebido um certificado da Fundação Paula Souza pelo meu empenho, pelo meu comprometimento em ser coordenador, que eu fui um dos coordenadores da implantação da FATEC em São Carlos. Que logo, logo teremos aí dezenas de cursos. Esse é o foco. Eu tenho orgulho de participar desse movimento do Bom Prato. Tu acompanhando as reformas, tá chegando. Então, e outras conquistas mais, o UAMI, são conquistas importantes desse governo. Agora eu vou dizer, tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem jeito de reverter? Tem. Nós precisamos, a primeiro momento, eu acho que é importante o prefeito municipal que se dedica, primeiro a chegar, a última sair, tem que haver uma avaliação de quem está comprometido com o governo e quem não está. Quem não está tem que ir embora. Não está pensando na cidade? Vai embora, para casa. Para Júlio César, muitos problemas existem pela falta de comprometimento de servidores com a administração. E citou o exemplo. Eu não tenho dúvida disso. E tenho dito ao prefeito. Nós temos que ter um olho clínico melhor, que tem pessoas que não se comprometem. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Um senhor me ligou. Na verdade, eu estava secretário ainda. Me ligou. Não quero dizer que não tenha problemas. Tem problema. Vou dar um exemplo. Um senhor me ligou. E você sabe que eu atendo muito isso. Ele ligou no celular e começou a chorar. Eu não sabia quem era, mas tinha meu telefone. Ele começou a falar. E disse assim. Júlio, eu estou aqui na UPA da Vila Prado. Na UPA da Vila Prado. E eu faço um tratamento de câncer. E começou, não conseguia falar chorando. Eu falei. Como é que está acontecendo? Ele falou. E se estiver me ouvindo, pode ligar aqui. Não tem problema nenhum. Ele vai confirmar. Porque quando você fala a verdade, daqui a 10 anos eu vou falar a mesma história. 20 anos é a mesma história. Por isso tem que prevalecer a verdade. E ele disse assim para mim. Júlio, eu estou aqui e alguém me informou que eu tenho que buscar o reino. Minha esposa está correndo da cidade atrás de um medicamento. Eu não me recordo a um medicamento simples. Eu falei. Mas não é possível. Não é possível. Nesse caso, Leite, eu fui até lá. E tinha o medicamento. Então, falta medicamento, tem problema nas compras. Todo mundo sabe. Mas tem coisas que tem pessoas que contribuem. Para piorar a situação, o remédio tinha lá. Mas faz isso. Para falar. Vai pedir para o prefeito. Quer dizer. Tem esse comportamento também. Que a população tem que saber. Que a população tem que saber.